Em enfermagem, ciências contábeis e também engenharia civil receberam o Guia Estadão. É um prêmio muito importante para a educação e a FASB vem recebendo há muitos anos. É uma das faculdades bem reconhecidas em toda a região e eu sou a egressa daqui. Nós vamos conhecer um pouquinho desse trabalho. A FASB Faculdade do Extremo Sul da Bahia, mais um ano, recebe uma grande premiação e o curso também de ciências contábeis, recebeu esse reconhecimento. O coordenador do curso, que é o Rinaldo Sampaio, vai contar para a gente um pouquinho da importância desse reconhecimento. Então, o reconhecimento é fruto de um trabalho, é fruto de uma satisfação que a gente tem de fazer com que o curso ele tenha esse aspecto de, não só do ponto de vista acadêmico, mas também científico, e mercado lógico. E o reconhecimento é fruto do nosso esforço, do nosso empenho, de um projeto pedagógico avançado que vem sendo reformulado desde 2017. Essa premiação é o reconhecimento que a FASB adquire para ela e para os seus egressos, para os seus graduandos e para o mercado de trabalho, em relação à questão de que colocamos nosso esforço e nosso empenho. E isso, na verdade, também é resultado de tudo aquilo que a gente coloca como missão em relação a fazer com que o nosso profissional esteja antenado e, com certeza, a FASB esteja acompanhando as tendências de mercado. Não é à toa que são várias premiações ao longo dos anos e, mais uma vez, somos contemplados com esse título e o curso de ciências contábeis da FASB está entre os melhores do país.